O PDT vai indicar o voto não e lembra que a realidade mundial na indústria do petróleo é onde existem grandes reservas de petróleo, de alta produtividade, com baixo risco exploratório. O sistema implementado é sempre o sistema da partilha. Nós temos que ter compromisso com a verdade aqui nesse plenário e dizer mais do que isso, dizer que da importância da mudança desse marco regulatório para que o povo brasileiro seja beneficiado com o produto desse petróleo. O PDT indica o voto não, presidente.